Olá pessoal, gostaria de deixar aqui uma mensagem para todo o povo de Barreirinha. Parabéns pelo aniversário de 139 anos do município. Quero desejar a todos e a todas muita saúde nesse momento de grandes dificuldades, de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Deixar minha solidariedade às famílias das pessoas vítimas dessa doença. Deixar um abraço e parabenizar os trabalhadores da saúde que estão aí enfrentando e ajudando o povo. E deixar também aqui o nosso mandato à disposição. Vamos continuar lutando para trazer recursos. Nós temos aí a verba que foi aprovada para ajudar o município para enfrentar o coronavírus. Estamos cobrando. Assim como os projetos para ajudar os povos indígenas, os artistas, os trabalhadores da informalidade. Conte com o nosso mandato. Parabéns Barreirinha. Saúde e longa vida para todos e todas. Parabéns Barreirinha. Saúde e longa vida para todos e todas.